1, 2, 3, come on! Come on, come on! Olá, eu sou o Mega. Olá, eu sou o Zote. Olha, hoje nós estamos muito felizes mesmo hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente começou a pensar em criar esse canal, não é, filho? A nossa ideia era gravar não só os jogos de Roblox, porque é um jogo que a gente gosta muito. Pensa num jogo que a gente gosta muito, 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 muito mesmo de brincar, de jogar. Não é, filho? É, e o jogo de Roblox que eu mais gosto é o Adote Me! É verdade. E hoje a gente está conseguindo realizar esse sonho e está transmitindo esse sonho para vocês realizarem, tá bom? Tá. Então agora a gente vai começar a gravar esse jogo daqui. Como a gente ainda está gravando no celular, a gente ainda não conseguiu começar a gravar no Xbox com a outra etapa do nosso sonho, porque a nossa conta mesmo está no Xbox, né, filho? É, e precisa de algum negócio para poder gravar. A gente precisa... Na verdade já está comprada o pendrive, a gente precisava de um pendrive de alta taxa de velocidade e que fosse no mínimo 32 gigas para poder a gente conseguir o eficiente para fazer as edições. Para gravar! A gente até comprou, mas como a gente está passando por aquele período onde nada está funcionando, o correio não está funcionando, o mercado não está funcionando, todo mundo na quarentena, hashtag fica em casa e se divirta. Então a gente ainda não recebeu o pendrive para poder começar a gravar no Xbox. Mas eu acredito que na semana que vem ele deve estar chegando aqui em casa e na semana que vem a gente começa a gravar diversos e diversos jogos de Xbox para poder curtir com vocês. E tem 100 jogos no Roblox. É, aí a gente vai começar a gravar vários jogos de Roblox para poder curtir com vocês, porque a gente gosta muito de Roblox, entendeu? Então esse Adopt Me, na nossa conta, que a gente já tem, já está bem avançado. Só que hoje é a primeira vez que a gente está jogando aqui, gravando. Então a gente vai começar de zero e ensinar para vocês como é que ele funciona. É. Tá bom? Então vamos começar? Aqui, ó. Bem-vindo ao Adopt Me. Vamos clicar aqui. Vamos começar bem aqui. Dizendo-se de um móvel da minha, tá claro. Opa, já ganhamos o nosso primeiro dinheirinho, ó. Tá fazendo 20 dinheiros do Adopt Me. Pronto. Uma vista assim. Mas o que? Menino. Existem milhares de roupas para você colher. Beleza. Charal gostiloso para eu vestir. Então, vou sacar o dinheirinho aqui. Melberto. Que louco. Que doida mel. É, achei que essa roupa tá maneira, né? Tá maneiro. Tá maneiro. Vou tocar o meu dente. Cara, como que o meu dente precisa? Calma, vamos lá. Vamos com calma. Só tem esses dois aqui que são de graça. Então a gente vai ter que colocar esse rosto aqui nele. Valeu? Valeu. Calma, tá bacana. E uma blusa. Opa, vamos lá. Bom, gente. Depois de muito debater aqui sobre como ficaria o nosso personagem montar e arrumar um avatarzinho para poder colocar no ombrinho dele, nós decidimos e estamos de volta aqui com o Adopt Me. Uau, seu visual está incrível. Vamos ver como é que ficou? Ah, viu? Ficou legal. No momento você está na sua casa. Nós estamos na nossa casa, viu? Você pode personalizá-la para que ela fique ao seu gosto. Sim, clicando aqui em cima. Mas tudo bem. No momento eu não gosto muito é ver a casa. Vamos apresentar a nossa casa para vocês, tá? Ó, aqui é o nosso banheiro. Aqui é o lugar onde a gente vai tomar banho. E aqui é o nosso quartinho. Aqui é o nosso quarto. É onde a gente vai dormir nessa cama. E aqui é onde a gente vai colocar o nosso pet para descansar. É. Né? Isso vai ser maneiro demais. É, vamos ver um pet? Vamos ver a vizinhança? Vamos sim, vamos sim. Que vizinha é essa, sei lá? Vamos lá fora ver. Uhul! Ai, que difícil. Sair de casa. Vamos dar um pulinho na rua para conhecer a vizinhança. Ei, olha o tamanho da minha na nossa casa. Sabe qual é o tamanho? Ih, ganhamos um premiozinho aqui, ó. Afirmação. Pronto. A gente fecha. Olha o tamanho da minha. Aqui é a nossa vizinhança. Pronto para adotar um cachorrinho bonitinho ou um gatinho? Sim. 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 Porque não adota um cachorrinho. Ótimo, vamos ao berçário. Vamos ir sim ao berçário. Ótimo, a nossa casinha é essa daqui. Tá vendo o que tá escrito? Casa de canal. Então se você que é nosso inscrito ou você que nos acompanha e quiser visitar a nossa casa, é só procurar essa casa pequenininha amarela escrito Casa de Canal do Zote. Tá bom? Porque no momento essa casa daqui é a nossa. Apesar de que no outro save, no Xbox, a nossa casa já é bem maior. Tem piscina e tudo. Depois quando a gente começar a jogar o jogo no Xbox, a gente vai tentar resgatar ela pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Tá. Ela tá muito bacana, muito maneiro. E a cozinha tá gigante. Tem rosquinha, tem pizza na minha cozinha lá na minha casa do Xbox. O que tem nessa mochila? O que tem nessa mochila? Eu não sei ainda. Vamos ver agora que a gente chegou na cidade. Tem pet. Por enquanto eu acho que ainda não tem nada, né? Nem isso, nem nada. É, por enquanto ela não tem nada. É aqui. Pronto. Conseguindo tirar a mochila, nós vamos procurar... Olha o pau. É rico aquele menino, né? É. Então, tá. Eu já vou dar bastante tempo pra mim, filho. É. A gente tá indo adotar o nosso primeiro pet. É, cachorrinho. Vai ser cachorrinho? Já decidiu? É, não. É. É que aqui em casa a gente gosta muito de animais. E o cachorro é o nosso animalzinho de estimação favorito. Se o seu animalzinho de estimação favorito é o cachorrinho, deixa um comentário aí pra gente saber se você prefere gatos. Você tem que me comentar aí se você prefere gatos. Valeu? Olha, é pra dar dinheiro pra gente. Eu tenho que ter o nosso dinheirinho. Eu tenho que ter o cachorrinho. Boas-vindas ao berçário. Aqui é onde você adota animais e a sua família. Ok. Eu também não posso ir dormir. Também não posso ir dormir nesse jogo. Nesse berçário. O que eu disse? Nome de berço. Hum. Olá, humano. Você se parece com alguém que ajudaria um amigo dificultado. Se importa em cuidar deste ovo? Sim. Não, eu não me importo, não. Vamos cuidar dele? Cuide muito bem dele. E ele irá chocar em um animal incrível. É o ovo. É o ovinho. Olha o ovinho. Filho, eu acho que a gente não vai escolher o animalzinho de estimação não, hein. Eu acho que ele vai vir na sorte. Ó, ovo de Páscoa 2020. Que bacana, muito legal. Ovo de Páscoa 2020. É, porque a gente tá gravando esse vídeo do Roblox bem próximo da Páscoa. A gente tá nas vésperas da Páscoa. Né, filhote? É. E no Natal, esse jogo vai ficar com gelo. Névia. É, e vai ter... Aí vai pegar um monte de biscoitinho. E não pode barrar nos pinguins. Senão os pinguins pegam nossos biscoitinhos. É de Natal. Sim, é verdade. Cadê o nosso ovinho? Aqui. Ah, tá aqui. Muito bem. Esse que eu sou meu. Ele está com fome. Sim. É, seu ovo tem fome. Toque para alimentá-lo. Então tá. Vamos lá alimentar. Será que a gente tem alguma comida para dar para ele? Temos um sanduíche. Hum, legal. Jogou no chão. Ele tá comendo? Sim. Já comeu. Comeu. Que legal. Isso aí. Isso aí. E agora? Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu acho que aqui vai ser uma boa ideia, por enquanto que a gente tá com pouco dinheiro e já jogamos, já conhecemos alguma coisa, a gente dá uma voltinha aí lá naquela do acampamento, que lá a gente pode pegar marshmallow de graça, para poder alimentar o nosso ovinho quando ele estiver com fome. E aí a gente economiza esse dinheiro comprando só a água para poder ele beber. Olha, fica a dica aí para vocês que ainda não jogaram, que não conhecem muito bem, tem essa facilidade que o... proporciona para a gente. Precisa ver aí. Precisa ver. Eu acho que não é para cá. Eu acho que o acampamento é para lá. É. Muito importante porque a gente não joga. É. Mas esse jogo é muito, 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 muito legal. É isso mesmo aqui, ó. É para cá mesmo que é o acampamento. Aqui está em uma torta. Bom, legal. Meu filhote, muito lindo do papai. Gostoso. Gostoso. Te amo. Como é que o papai vê o jogo aqui? Senão o papai não vê onde está indo. É ali. É, lá para frente. Vamos lá. É para cá. Se você não conhece, pide esse vídeo. É. Aí... Aí joga na cabeça. Ah, e outra coisa. Aqui tem lojas muito legais. Para você que tiver condição para poder comprar os equipamentos, tem as lojas muito legais. Depois a gente vai fazer um vídeo só em todas as lojas que tem aqui no Roblox. Para poder... No jogo Adote Me. Para poder você conhecer todas as lojas do Adote Me. Tem umas paradas muito maneiras. Tem loja de carro. Ó. Aqui é o... 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 O Marshmallow. Que fica na área de acampamento, ó. E a gente pode pegar o Marshmallow, tá vendo? Ó. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Não sei. Não, tem que ser um clique por vez. Porque a gente vai clicando aqui, ó. Aí... Vai aparecer aqui embaixo e a gente guarda. Viu? Pegar. Aí o Marshmallow vai aparecer aqui embaixo. A gente guarda. Pegar. O Marshmallow aparece aqui embaixo. A gente guarda. Deixa eu ver. E a Thalita convidou a gente para uma festa. Vamos aceitar a festa? Vamos. Maneiro. Tá Thalita? Para poder a gente aceitar a festa. Vamos lá. Aceitar. Beleza. Só que a gente... Será que lá na casa, na festa dela vai ter água? Porque o nosso pet está com sede. Eu acho que é melhor a gente passar antes no lugar onde venda a coisa. Vamos lá que a gente compra alguma coisa de bebê. E aí depois a gente vai para a festa. Não. A festa... Toda festa tem água. Mas e se não tiver, meu filho? O pet está com sede agora. É igual quando você está com água na hora. Sim. Então. Olha o que ele está. Ele está com sede também. Ele quer água agora. Para matar a sede dele. Entendeu? Olha o cofinho. Olha o cofinho. O que é isso, rapaz? Pai de bobeira. Não. Eu vou nadar. Tem algum lugar que esteja água? Tem algum local que tenha água? Espero. Tem. Mas espera um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos primeiro comprar o chá. Para dar para o pet. E ir na festa. Valeu? Valeu. Belezinha. A gente já foi convidado para uma festa. Depois a gente vai nessa. E pai? Oi, Zote. Festa. Não, meu filho. Primeiro nós vamos comprar o chá. Não, primeiro eu preciso ir na festa. Não vai acabar a festa. Mas para os inscritos saberem onde eles vão comprar o chá. Para poder matar a sede dos pets deles, meu filho. A gente já vai na festa. Tá bom? Nosso ovinho de passarinho. Como é que vem um papagaio? Ia ser legal, né? Ou um coelhinho da Páscoa. Vai dar muitos ovinhos de chocolate para a gente, será? Pode ser também. Então aqui, ó, gente. Está vendo? A gente vai chegar ali naquela casinha ali, bonitinha, ó. Que parece um formato de uma xícarazinha. E aí ali a gente comprar o chá numa quantidade grande, claro, para a gente deixar guardado. Para quando o nosso pet quiser beber alguma coisa que ele tiver com sede, a gente ter para dar para ele. Porque é só assim que ele nasce. Dormiu, pá? Ah, mas aí essa vontade ele vai ter que ficar, porque a gente foi convidado para uma festa. Dormir? Ele vai querer dormir. Então ele é que manda, né? Vamos primeiro dormir e depois a gente vai para a festa? Não. Então a gente dorme lá no acampamento. O que que aconteceu aqui, ó? Tem algum bug. Cadê o nosso ovinho? Vou ver um ovinho. Cadê? Mas... A gente tem outro ovo. Sim. Alguém quando a gente... Alguém deu um ovo de presente para a gente. Provavelmente. Ou a gente já começou com aquele ovo e a gente ganhou esse ovo de Páscoa aqui, ó. Ovo de Páscoa. Ovo de chapéu da gula. Pena que a gente veio parar direto dentro da nossa casa. Não sei porquê. Porque a gente estava entrando na casa do chá, né? É. Enquanto ele está dormindo ali, a gente dorme aqui. Para acompanhar ele. Isso. Ai. Que ponto. Vou ver. O que foi que ele não está dormindo? Eu não sei. Não. Ele acordou. Será que o Petty tem medo de alânia? Não. Acho que não é isso, não. Deu foi um tilt mesmo aqui. O que? Vem, galera. Deu um tilt aqui esquisito. Aqui a gente não... Não estava nos planos. A gente nem sabe como foi que isso aconteceu. Sim. Muito preocupante. É. Ó. Deu tilt de novo. Agora a gente vai lá para o chá. Vamos puxar. Ah, ele quer banho. Poxa, a gente não consegue para poder matar a sede dele, tadinho. É. Ele perde uma e da outra. Por que ele perde uma e da outra? Porque o Petty é assim. E a gente tem quantos Pets no Xbox? Vários. Vários? Vários é um... Banho para o Pet. E quantos? É quantos? Não sei, filho. Dez, mais ou menos. Eu não sei. É oito Pets. Não é dez. A gente não sabe quanto. Porque é muito Pets. Dois. Pronto. Aí agora que a gente tirou, que a gente saiu do banho com ele, vamos dar um pulinho lá fora para poder a gente comprar. Fica direitinho, Dote. Dote. Fica direitinho, meu filho. Para enxergar aqui o jogo, filho. Para poder a gente mostrar para os nossos amigos aonde que é o chá. Agora nossa casa ficou bem longe, mas isso é normal. Esse jogo ele vai fazendo essas atualizações E a casa da gente vai mudando de posição É porque É porque nós mudamos de direção Vai entrando umas pessoas no jogo Vai se adaptando A quantidade de gente que tá jogando no momento Aí é obrigado a mudar a casa Da gente às vezes de posição É É isso Aí um dia No Xbox A casa nossa A casa da árvore nossa Que a gente tinha Antigamente Foi o lado do Desse negócio A gente acabou de o que? Na frente da Para a área Onde não é a cidade É Onde é a cidade O outro lado é o bairro, é onde tem as casas Essa é a cidade O chá é bem aqui do lado Aquela casa em formato de xícara Bem gigante Que tem aqueles negócios Saindo assim, né? Exatamente Também pode vir Ó Abelha De pet Pra gente comprar A gente tem que vir aqui, ó Tá Vou querer só um Chega, chega Calma, mas ele vai sentir sede outras vezes Mas é porque eu quero uma Porque eu vou querer ter um pet abelha Depois, meu filho Chega Calma, meu amor A gente tem que ter Pra poder o nosso pet Senão o nosso pet não vai conseguir nunca Eita Negar A menina apareceu aqui Aí apareceu pra fazer Troca Só que ele não tinha Agora não Agora ele para a casa Pra ele dormir Só que o meu A gente precisa ir pra festa É, mas agora Eu acho que já acabou Já se passaram dois dias Mas daqui a pouco Convidam a gente pra uma festa nova A gente vai Não se preocupa, não A gente tem que voltar pro bairro Um dragão ralo Você viu? Eu vi Escritos É Um dragão ralo Torneio Todo vermelho Todo vermelho Todo vermelho Já tá de noite Já tá de noite Noite Aonde está? Nossa casa Para cá Peca É pra cá Megisote 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 Ó, tá aqui atrás A casa da gente Aqui é o bairro Né? É Nossa, o pet está quase Vindo adulto Né? Filho, ele ainda nem nasceu Do ovo Vou tentar jogar Vou não jogar ainda Vamos botar ele aqui Não joguei ainda Calma Vamos botar ele lá no berço Meu filho Não sei Não dá direito É Não dá Aí Né? É Mãe Aqui ó Aperta aí Que é o ovo de páscoa Que vai pro berço É o ovo de páscoa? Isso Isso é um ovo de páscoa? Agora você clica aqui na cama Ele é o ovo de páscoa É o... Como é que fala? É a promoção que eles estão fazendo pra gente Eu não quero beber Eu quero atirar É o X Isso, pronto Ó, ó Ele vai nascer Que nasceu? Parabéns pela eclosão do seu ovo de páscoa Que legal Que nasceu? Você abriu um especial a Dote de São Min Chapéu Roblox Que isso? Agora disponível no seu avatar Ok Que é? Que maneiro Eu não sei Mas é maneiro Caramba, ele já acordou com fome Cadê ele? Cadê? É um pinto? Eu não sei Porra? Eu não sei É um pintinho Que maneiro Foi vindo uma galinha Hum Tem que alimentar Que ele tá com fome Alimentar Isso Uma galinha Isso Galera Então nós vamos ficando por aqui Nesse primeiro vídeo de Roblox Tá? Foi muito legal Gostei muito de poder compartilhar isso com vocês Como sempre Eu gosto muito de poder jogar junto com meu filho Porque eu acho que é o que a gente faz de melhor É jogar junto A gente curte Muito fazer isso Né? Espero que vocês tenham gostado Muitos e muitos e muitos vídeos de Roblox Agora que a nossa internet voltou a funcionar legal Voando É Né? Agradecemos aí o pessoal da China É, ficou assim Olha Fica Igual feche Igual de feche E agora a nossa internet tá voando E a gente vai conseguir gravar esses jogos de Roblox Pra você no celular Pelo menos até chegar o nosso pendrive Com aquela imbróglio do correio, né? Demorando um pouquinho pra poder chegar Mas vai vir E a gente vai começar Valeu No Xbox Um abração Um beijo no coração de todos vocês E tchau, tchau 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 Tchau